Música Já tenho carta 3D do Fantástico Olha aí Olha esta É 3D já Fechá-las Mais Speedman é que entra logo a matar Há uma nada de fazer lives e parreira também Coincidências? Creio que não Bem-vindo amigo Não estou a ouvir a live para não ter Sejado a piada a ninguém Tens que ter som pá Os upgrade são só estéticos Não é? Ainda não percebi Em si, sim Mas acho que precisas de fazer upgrade Às cartas para poderes desbloquear Mais, certo? Seixas Ou seja Para desbloqueares mais cartas tens que fazer upgrade Às cartas, é isso, não é? Pronto Mas é estético Ele tem 3 níveis Tens o desenho básico Como esta Depois tens o segundo nível Que é Ele perde a moldura Sai para fora Como podes ver aqui as mãos do Hulk Fora da carta E tens o 3D Sim, certo? Ok Porque as cartas são mais pontos Nos collectors pontos Não mais cartas Exato Ou mais boosters Exato Pronto, era isso Mais ou menos é isso Pronto, até eu vou fazer aqui uma partida E vamos curtir aqui um bocado Ainda não cheguei para PC Deixa eu lá ver se isso funciona bem Isto tem bites Eu posso chegar com um pessoal que esteja no telemóvel Então Quinta cenário Olha Nota aí o que é de move cards to dislocation Ok Esta casa no último turno No turno 6 Posso meter aqui Mover daqui para aqui se necessário É uma cena fixe Portanto Não me vou preocupar Ao início Olha, joga-se bem com o resto Tá, quer dizer Eu acho que isto está a pedir um tablet Um touchscreen Como o telemóvel Arrastar as cartas E não sei o que Esta o que é que faz? Mais dois power Ok Uma coisa é a gente estar aqui Concentrado no telemóvel Outra coisa é estar aqui com vocês Iam lá evitar a ver E não sei o que o jogo Então Quando você joga uma carta aqui E a copy to your hands Oh, shit Oh, oh, shit Esta casa nunca tinha acontecido Bem, e tal Sempre há para ser casas novas Não sei quantas é que existem Se eu chegar ali tipo Uma Jessica Jones Eu recebo outra Jessica Jones Ok Ok Olha o gajo Já todo geloso Que é a Medusa Ok If you have no card here Mais um energy each turn Oh, fuck Ou seja O gajo que não jogar aqui Vai ter mais um de energia Para gastar Nunca tinha visto esta casa também Olha que giro Quer dizer Não tenho cartas para jogar neste turno Porra Já estou a ser roubado Mete um rock Eu sei Eu meti Olha que vi To américa Eu nunca vi Olha que giro Eu não tenho cartas Eu tenho mais um power O gajo está todo O gajo aqui O gajo vai por exemplo Jogar o Hulk Muito mais cedo Caraças meu Ok, bora lá começar aqui A bombar Esta aqui não posso jogar No próximo turno Não jogue aqui nada Eu vou ter outra Jessica Jones Bora Ok Aqui estamos Estamos falados O gajo já recebeu mais power Meu Fantastic Four Não vou jogar agora Isto é o quinto turno A gente precisa de começar A bombar aqui That's it Pá Eu acho que vou ganhar Mas Vai ser Ah não Ele já duplicou ali Shit Shit O gajo não riscou O gajo apostou Já O gajo é tão burro O gajo apostou as fichas todas Nesta casa Ele aqui Se tivesse um Iron Man Também duplicava Então O gajo Quer dizer O gajo também é um bocado burro Que ganância de ganhar De ganhar poder Não jogou aqui cartas Não assegurou a casa Então Eu aqui estou tranquilo A Jessica Jones De olho Pá E eu acho que Quatro Seis Fazer contas Epá O Mr. Fantastic Eu devia jogar Mas se jogar este Seis Se jogar aqui Não dá para jogar Um Punisher Mr. Fantastic Mr. Fantastic E o Punisher Do meio Não Se eu jogar aqui 3 e 3 Seis Vou tentar Não Esta não vai Epá Eu vou perder esta casa Eu não tenho hipótese Eu tinha que jogar aqui Um Hulk Por exemplo Posso ganhar esta casa E arrisco Que ele jogue nestas duas casas E eu perca É que eu estou a ganhar pelo mínimo Mas se ele for jogar aqui Com uma casa com 4 Eu vou arriscar Ele não está à espera Que eu venha Ele não está à espera Que eu venha Roubar-lhe aquela primeira casa Estão a ver Ele foi jogar para as duas Eu posso perder o jogo Não foi suficiente Estão a ver Ele não tinha pontos No meio Era muita diferença Para me conquistar Ou seja Ele não tinha pontos suficientes Para me jogar Nas duas casas Para jogar nas duas casas Cartas suficientemente fortes Para me roubar a diferença Dos duas Estão a ver E ele também não estava à espera Que eu lhe fosse atacar Eu podia ignorar a primeira casa E reforçar as duas Estão a ver Só que assim Dei-lhe Ele não estava à espera Eu agirei isto A antecipação Ele não estava à espera Ele não estava à espera De um Hulk ali Foi balls deep Esse Hulk Yeah E este é isso que tem fixe Siga Obrigado Antony Pelos teus pontos Ora de medo Dá para fazer upgrade Já li que não vale a pena Estar a fazer upgrade Das guardas logo ao início Não sei o que Isto PC dá para fazer isto Ver o metade do ecrã Giro Epá O jogo é brutal Se tinha jogado duas fracas Dos outros dois lados Tinhas perdido Seixa Eu também enchei isso Faz o upgrade sempre que puderes E vai fazendo as missões Ok Então deixa eu ver On turn 6 Ok Ou seja Não posso jogar o Hulk aqui Esqueçam No turn 6 Hulk está fora de questão Bora lá aqui Jogar a Medusa A seguir no meio também Ok Menacard move Seer Destroyed Isto é outra coisa Que eu já apanhei Que é a Fisk Tower E um cemitério Que é Se jogar aqui cartas morrem Ou seja É uma casa para esquecer E outra Que é mover Mover é tirar daqui para aqui Não é jogar para ali Portanto eu posso jogar Percebem Que não morro E houve um gajo Que só me topou Depois no fim Que tarde demais Quando eu comecei a jogar O gajo também deve ter pensado A mesma coisa Aquece É como qualquer jogo Mocas Estás a jogar um telemóvel Estás a ser para aquecer Não é hipótese Ok Carta do meio está fixe Quando você joga uma carta aqui Tinha uma copy Para outro lugar Uou Uou Esta casa é brutal Não tinha cartas E aí é bem Isto vai ser do caralho Isto vai começar a bombar Vamos todos jogar para aqui Então bora lá Fiz Uma bomba Vão ver o efeito Tal tal Então Pá Eu tenho que jogar O Bomination aqui Vai ser a minha cartada Aqui tal Aqui tal Pá Eu ainda tenho cartas aqui Portanto Não queria que ele me trancasse Já aqui Dejamos já jogar aqui Senão O próximo a jogar é o 5 Posso jogar o Bomination aqui Fecha O que é que esta carta faz? Ok Aqui Esquece Tem que jogar o Bomination E rezar Porque ele não joga o Hulk Estamos empatados Se ele jogar o Hulk Ganha-me Limpo Mas chegar o Hulk Eu ainda posso Jogar o Iron Man Na outra Eu já ganhei isto Vou fazer um snap Vai Que é só para intimidar o gajo Tchau Jogou-me na direita Pronto O gajo Segurou a casa Na direita Estão a ver Ah Esqueci-me das cartas Aqui Ai que estúpido O Bomination na direita Esqueci-me Deu feito esta Epá Que estupidez Pronto Mas de qualquer forma A primeira casa é minha Eu tenho o Hulk Para arrebentar com isto Portanto 2.22 Ele já não pode jogar mais Esta casa Quanto muito Dá-me empate Portanto Vou-lhe dar mais um snap Se der Não dá Aqui esta carta é minha Era a única também Que eu podia jogar E portanto Empate 22 pontos Ainda posso O Hulk Supostamente Saltar para o outro lado Que não dá Ele não vai jogar aqui Aqui está cheio Olha apareceu Arrebentei-lhe Que a primeira casa Dá Olha não sabia Não sabia Mas perdi Perdi O gajo ganhou-me do meio Ah que estúpido Perdi Ganhei Como é que eu ganhei Ah O golo a levará Que susto Eu aqui sabia que ia empatar Aqui Sabia Estava a ganhar Este reforço do Hulk É que me deu a vitória Porque 25 para 4 Os pontos de diferença Do 36 para o 17 Fosgue-se Meu Olha foi o Hulk Que me salvou Que sorte Olha não estava à espera De ter ganho isto Meu É deste 3 casas Sim Eu sei Mas esta casa está empatada 22 igual Esquece Aqui 36 e 17 A diferença São 19 pontos Enquanto que aqui A diferença São 21 Ganha por 2 pontitos Sim sim Já percebi As localizações É que ganham pontos Mesmo que não tenham lá cartas Eu sei Já percebi Bom Parece que ganhei E esta foi à resvez Malta Mas pronto Estás a dizer para dar Upgrade Pronto Bora lá dar Uau Esta carta é boa Deixa-me lá ver esta carta do Tiger Qual era a carta Onde é que está A carta é boa Não é Está cheia de créditos Gaste-se para desbloquear Gaste onde Eu não sei Onde é que é de gastar Carta 5 Tenho o Iron Man E o Abomination O que é que vocês dizem Trocar esta pelo Iron Man Esta carta não vale nada No sítio onde se joga Mas adiciono 7 powers Em outra localização Que eu não controlo Eu não sei se a carta É assim tão fixe quanto isso Para estar a trocar Faço upgrade de tudo O que é cartas Pronto Não Faço Está bem Dizem que sim Então Onde é que estão as setas Mas convém que eu faça Com as cartas que eu jogo Não é Faço Faz todas Pá Eu hoje li Os gajos a dizerem Que é preciso ter alguma atenção A gastar os recursos Tudo bem Vocês dizem Vocês é que mandam E em 3D Há mais raridade Para além desta Não há violetas Nem douradas Olha Desbloqueei o ADNB Esta carta é boa ou não Esta carta é para substituir o Hulk Malta Eu não tenho a certeza Se o Hulk está Bom para raids Vai estar sempre com falta de recursos Pois é Com uma carta 6 Só posso ter uma Pá Se não Para meter o ADNB Tenho que tirar o Hulk Quer dizer O The Thing Também não tenho Bom Já compraram Alguém comprou o Season Pass Disto O jogo entretanto Ficou muito baixinho Ou não Na live Malta Ok Só estou a perguntar Não estou a dizer Para 3D 3D Está brutal A cena do valer a pena É mais do De apoiar O estúdio Não é? São Season Pass Todos os meses Ok Bom Vale a pena Meter tudo Não é? 120 paus no final do ano Não podemos estar a falar A fazer isso Um gajo Se calhar gasta 10 paus Em cervejas por dia Mano Isso no final do ano Também é bem de alinhar Uma carta misteriosa Bom É tudo É tudo É tudo Não percebo O que estás a dizer? 5 Boosters 5 Boosters Nas cartas do Hulk Como assim? Não percebi Para usar essa? Ah a arte Eu gosto bem desta arte Esta é muita fatela Bom Estamos de atualizações Missões Comprar? Não Ah está aqui Tal O que é que é uma Daily Mission? Isto está aqui desde há Boé de tempo Eu não O jogo falha Um bocadinho A mostrar-me Serão estas aqui em cima Play 3 Cost Cards Mas já estou farto Fazer estas missões? Isto é até 2 em 2 horas Mas isto 2 em 2 horas Isto renova Como assim? Ele está a dizer para Ou isto é do Não Isto é normal Bom Então se é isso É continuar a jogar Bora lá Bora lá Próxima vítima Caraças Isto é um turno de 7 Oh shit Isto é a primeira vez Que acontece 7 turnos Este jogo Vai ser interessantíssimo Ok Shit E aí Teste os ninjas F*** Queria jogar esta No meio Já é tipo Nheques Pronto Ainda estou a ganhar Mesmo assim Chefele 5 Ai cá está os calhaus Foge É fixe para o bluff Eu não percebi qual é A cena That's useless Pois é Bom Bora aí Para o punisher Preciso de cartas Temos muitos turnos Ok Eu ainda não vi Put a button card of your opponent's deck In your hand Ok Dá-me aí uma carta Ah é para ele Ok Mais um calhau Ei Eu estou lixado Então não vou jogar Não vou jogar aqui No próximo Tal Não tem cartas Na mão Tirando o Hulk Para o 6 turno Tenho calhaus Para jogar O que é que é o namoro? Ah Essa é a única carta Grande porcaria Mano Tem uma carta Que não lhe serve nada Quando tem as 3 casas ocupadas Brutal Bom Já posso chegar ao Bomination Hum O Bomination é uma carta boa para aqui Aqui Mato o Hulk Aqui E depois falta-me uma carta para o 7º turno O que é que vocês dizem? O Bomination está cheio de pedras Sim Claro É Eu sei Já O Bomination vai aqui para fazer Para mitigar os ninjas Pois é Já me tinha esquecido Que a Jessica ia ter Buff Nesta Ela agora vai meter uma de 7º aqui Pô Já sabia Está perigosa este lado Temos mais 2 turnos Então Temos um Hulk E um Iron Man O que é fixe? O que é que eu preciso De assegurar? Têm duas hipóteses Bah Eu vou Para já Vou fazer um snapzinho Eu acho que tenho uma boa cartada O que eu vou fazer é Vou apostar o Hulk aqui Epá Ele tem que meter aqui um Hulk E fica com menos 2 Dá 10 Ele nem com o Hulk aqui no meio Ok Ele no meio já perdeu Não tem hipótese Antes é que meta duas cartas E se meter duas cartas Não vai ter hipótese Eu tenho o Iron Man aqui Para reforçar Ou aqui Se precisar de reforçar Portanto O que é a esquerda É o Iron Man não sendo Já Tenho o jogo Mais que ganho A meu ver O gajo está a falar E achou que tem tantas reviravoltas Pronto Ele com o Hulk aqui 12 e 9 Dá 21 Já não consegue Iron Man Se eu meter aqui Duplico este Já não ganho Portanto Posso meter aqui este E só para o troll Uns calhauzinhos Só para Só para curtirmos Para o gajo se passar Tipo Uou Banda cartas Só preciso de 2 Eu sei Seixas Mas é muito mais divertido Manda aqui um snap É muito mais divertido Ganhar 3 Lainice Pronto Toma lá um Rock Toma lá uma Roca Tongas Roca para mim também Obrigado O gajo reforçou de direita Estão a ver Estão a ver Lixava-me sempre Se eu apostasse Claro que não teve hipótese Nos outros 2 Bem jogado este Pá Gosto mais de ganhar 3 lanes Do 2 Não é Pá Lixava-me sempre Lixava-me sempre Lixava-me sempre Lixava-me sempre